Muito bom dia povo de Deus, uma ótima quinta-feira pra você, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal, mas um dia se inicia. E nada melhor do que iniciar o dia falando com o nosso Deus, vamos orar. Pai, aqui te bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu nome. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas pedidas, dos assaltos, das investidas malignas. Nos cubra, Senhor, debaixo das tuas asas. Meu Deus, vem aguardar a entrada e a saída dos teus filhos que estão agora seguindo viagem, meu Deus. A ti pedimos, Deus, e clamamos, abre as portas que estão fechadas, quebra os cadeados, as trancaduras, quebra as correntes e abra as portas do impossível. Em nossa vida, apresentamos aqueles que estão agora nos hospitais, nos presídios, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor venha restaurar esta família, este relacionamento e que venha haver salvação nesta causa. Meu Deus, a ti também pedimos, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha agir nesta causa, ser o nosso advogado, seja o nosso juiz. Obrigada, Deus, pelo ar que expiramos, pelo pão de cada dia, pela tua doce presença, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, livrar, meu Deus, o teu povo, aqueles que estão no trânsito agora, dos acidentes, aqueles que estão seguindo viagem, meu Deus, de toda a artimanha do inimigo, toda emboscada, meu Pai. Abençoe, meu Pai, cada um dos teus servos com as tuas ricas bênçãos e que hoje seja dia de resposta na vida daqueles que estão esperando em ti. Fala conosco por intermédio desta palavra, que o Senhor apareça, desapareça, que o seu crescimento diminua. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem, amém, povo querido, povo abençoado. E você já é inscrito no nosso canal, se é inscrito no nosso canal, beijo no teu coração. Deus te abençoe, se não é, está esperando o quê? Aproveita, se inscreva, participa da nossa programação diária, três vezes ao dia, pela manhã, tarde e à noite. Temos um encontro marcado aqui no meu canal do YouTube. Deixa teu joinha, teu like nos ajuda, compartilhando, divulgando a palavra que é viva, eficaz e é poderosa. E que tem mudado a vida de inúmeras pessoas através deste canal. Seja a bênção na vida de alguém, eu prego e você divulga, você evangeliza. Palavra do Senhor para os nossos corações. Livro de Gênesis, capítulo de número 6 e versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o seu povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. A Bíblia fala que a história de Noé, essa se resume nisso. Tinha três filhos, era um homem íntegro, justo, entre os seus contemporâneos. E ele andava com Deus. Quem anda com Deus, aí Deus se revela. Você tem andado com Deus? Porque tem gente que quer que Deus ande com ele. Não. Para a gente andar com Deus, nós vamos ter que renunciar a algumas coisas. Para andar com Deus, nós temos que deixar muitas coisas para trás. E Noé era um homem justo, íntegro. Ele seguia o caminho de Jesus Cristo. Aí Deus revelou um grande projeto na vida de Noé. Deus se revela para quem anda com ele. Deus se revela para quem segue ele. Deus se revela para quem se esforça aqui na terra. Para fazer a vontade dele. E Noé deixou o mundo, que já estava corrompido. O povo da sua época só queria saber de se embriagar, de se prostituir. E Noé seguia andando com Deus. Aí Deus ficou cansado da humanidade. Deus queria acabar com a humanidade. Mas o que me chama a atenção na palavra, é que quem tem história com Deus, Deus anuncia grandes projetos. A Bíblia diz que Deus deu um projeto para Noé. E o projeto foi um grande projeto. Esse Noé construa uma arca. E no projeto que Deus deu para Noé, tinha todas as medidas da arca. Todos os compartimentos, as entradas. E Deus deu um projeto para Noé. Está entendendo? Tem alguém que entrou aqui nesse vídeo e já está entendendo o que Deus está falando. Tem pessoas pequenas que Deus está dando grandes projetos. Noé não era engenheiro. Mas o arquiteto daquele projeto foi Deus. É Ele que é o arquiteto da tua história. É Ele que é o arquiteto deste negócio. Deus se revela para quem segue com Ele. Deus se revela para quem tem uma história com Ele. E Noé tem uma história com Deus, porque ele deixava o mundo para seguir a Deus. Ei, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que é Ele que está escrevendo um capítulo novo nessa tua história. Aguardar tão somente, porque o que Ele já colocou no papel, você sabe do que Deus está falando, está prestes a acontecer. Noé pega aquele papel, aquele projeto que estava no papel, com todas as medidas, os compartimentos, ele segue todas as orientações de Deus. Aquele projeto que Deus tinha dado para ele, Deus tinha dado toda a instrução. E a Bíblia nos diz que Noé, ele coloca pinche em volta da arca. Pinche para não deixar nenhuma brecha. A mesma coisa que a mãe de Moisés usou para colocar naquela cesta. Fechar as brechas. Olha o que o Senhor me trouxe aqui para te dizer. Fecha as brechas. Porque está chegando o tempo que Deus vai revelar o projeto que Ele tem na tua vida. Não é tempo de você dar legalidade. Não é tempo de você fechar as brechas. Olha só o que foi que aconteceu. A Bíblia diz que Sambalat e Tobia só estavam querendo ver uma brecha para derrubar o muro. O inimigo quer uma brecha para derrubar esse projeto. Mas Noé, ele não deixava a brecha não. Ele passou, detume, fechou, lacrou. Não tinha como o inimigo destruir. Aleluia. E a Bíblia diz que Noé ficava alertando o povo. Ele construía e ele alertava o povo, mas ninguém dava ouvido a Noé. Ninguém acreditava que Deus estava no negócio. Tem coisas que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. E tem pessoas que não te ajudam. Chama você de doido, de doida. Por que está trabalhando em algo tão grandioso? O tempo está passando e você não se cansa não? Talvez você está aí triste porque você gostaria de ter ajuda de pessoas nesse projeto. E ao invés de ajuda, só tem pessoas que te criticam, criticando. Te chamando de velha doida, de velho doido. Você está caducando, você está perdendo tempo com esse negócio. Tem gente que falou que você estava perdendo tempo. Mas daqui a pouquinho eles vão ter que saber que Deus estava no negócio. Olha lá para a chama. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei, eu te dei um projeto, um negócio entre eu e você. Você não precisa da aprovação de ninguém para esse negócio dar certo. Você não precisa da forcinha de ninguém. Vai com as tuas forças. A Bíblia diz que Noé passou 40 anos para construir a arca. Não importa há quanto tempo você está tentando, você está lutando o negócio que você não está desistindo. Não escute os pessimistas que estão dizendo para você que esse negócio vai dar certo, que você não vai conseguir. Coloca nos comentários, vai dar certo porque o projeto é de Deus. Vai dar certo porque o projeto é de Deus. Você tem história com Deus e esse negócio vai dar certo. Vai dar certo. A Bíblia, eles foram 40 anos. 40 anos. E todo mundo ria. Todo mundo zombava. Tem gente que está zombando. Quando você fala dos projetos que Deus tem na tua vida. Tem gente que está zombando quando você fala dos sonhos que Deus te deu. Fica zombando. Você é muito pequeno para conquistar isso. Ou melhor, você não tem capacidade. Que curso foi esse que você fez? Não dá para você construir. Você é um engenheiro. Você não tem experiência nesta área. Só tem gente para te colocar para baixo. Mas escuta a voz de Deus que está dizendo para você. Fui eu que te dei o projeto. Sou eu que estou te instruindo. Sou eu que estou falando contigo. E esse que te digo. Está chegando a hora de eu fazer esse negócio flutuar. E todos aqueles que riram, zombaram de você. Não quiseram te dar ouvido. Vai ter que ver que eu tenho mistério contigo. Dá cala, manda lá. A humanidade já tinha se corrompido. Mas não é não. Deus está dando projeto. E vai realizar esse projeto na vida. Aqueles que não estão se corrompendo. Na vida daqueles que abdicaram. Que estão renunciando às coisas do mundo. Para viver uma história com Deus. Ei! Nos diz a palavra do Senhor. Que quando chegou o tempo certo. Deus falou com Noé. Deus vai te dar uma confirmação desta palavra. No tempo certo. Ele vai te dar um sinal. E o sinal que ele deu para Noé foi o seguinte. Entre você e a sua família. Dentro da arca e feche a porta. Porque chegou o tempo. Entre. Entre dentro da arca e feche a porta. Deus manda te dizer. Calabachandarap. Que ele vai dar uma ordem para você entrar. O projeto é grande. Disseram que você não tinha capacidade. Disseram que você não ia chegar a lugar nenhum. Mas Deus está dizendo para você. Da calamarap. Está chegando o tempo de você entrar. E quem vai dar ordem sou eu. Entra você. E entra toda a tua família. E Noé entrou. E depois Deus fez chover. Da calamarap. Começou a chover. Mas Deus mandou fechar a porta. Vai ter gente que vai ficar sabe como. Vai ter gente que vai se arrepender. Porque não te ajudou. Vai se arrepender. Porque todo esse tempo. Viu você trabalhando. Se esforçando. E não te deu uma mãozinha. Vai ter gente que zombou. Que criticou. E lá para a Xandara. Que vai ver. Que você não estava doido. Que você não estava doida. Vão ter que saber que Deus. Anunciou algo grande na tua vida. Com teu nome. E vai querer participar. E não vai mais dar tempo. Só vai entrar você e a sua família. Entra. Entra. Coloca nos comentários. A minha família é projeto de Deus. E vai haver salvação na minha casa. Ei. Vai haver salvação na tua casa. Deus vai colocar a tua família na arca. Por causa de você. Da tua fidelidade para com o Senhor. A tua família vai entrar na arca pela porta. A porta chamada. A salvação está aberta para você. Olha lá. Para a Xandara. Por causa de você. Disseram para você. Jamais. A tua família vai servir a Deus. Jamais você vai conseguir isso. E você vem lutando há tanto tempo. Te prepara para ver a porta da salvação aberta. E os teus parentes entrando pela porta daquela igreja. E aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente salvador. Ei. Te prepara para entrar dentro do projeto. Ei. Outro olha estava no papel. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu vou tornar evidente o projeto. O projeto vai ser evidente. Tem projeto que está saindo do papel. Está saindo do papel. E Deus está dizendo para você. Eu estou te dando os recursos que você precisa. Para concluir este negócio que eu coloquei nas tuas mãos. É sonho teu. É sonho da tua família. E você vai ver esta obra concluída. Aquele que começou a boa obra na tua vida. Ele vai concluir este negócio. Nos diz a palavra do Senhor. Que Noé entrou. Não foi ficção. Foi realidade. Você vai viver a realidade aqui na terra. Você vai entrar por aquela porta. Onde disseram que é grande demais para você. Você vai fazer parte daquele projeto. E outra. Liderando. Onde disseram que você não tinha capacidade de chegar. Ei. Te prepara. Porque Deus está. Chamando e usando. Quem não é nada para confundir quem se acha. Tem gente que te criticou. Porque se achou superior a você. E Deus está dizendo. Olha. A arca tem um compartimento superior. Está entendendo o mistério? A arca tem um compartimento superior. Tem janelas que se abrem para o céu. Para trazer luz. E para trazer. Para trazer vento para dentro da arca. Deus está dizendo para você. Sou eu que sopro. De lá de cima. Esse projeto. Sou eu que estou trazendo luz. Luz. Para guiar você no meio das trevas. Ei. Vai flutuar. Depois que começou a chover. A arca começou a flutuar. E não é que deu certo. E não é que aquele que não era nada. Que ninguém dava nada. Fez um grande projeto. E o projeto flutuou. Vai ter gente que só vai acreditar. Depois que vem. Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida. Teve coisas que você fez. Disseram que não ia dar certo. E essas pessoas vão ver. Que o projeto flutuou. Deu certo. Não naufragou. Sabe por quê? Porque foi Deus que te deu. Esse projeto. Da Calamandarabachoria. O projeto flutuou. A arca flutuou. Iram. Zumbaram de Noé. Até chover. Deus está dizendo. Está chegando uma até aí para você. Vão parar com a zombaria. A zombaria está grande aí. A zombaria está grande aí. E está entendendo o mistério. Um dia zombaram dessa humilde pregadora. Que começou o seu ministério pregando para três. E contando com a minha mãe. E nem o microfone tinha na igreja. E quem começou a zombar foram aqueles que estavam mais próximos de mim. E eu só via gente rindo zombando de mim. Porque eu pregava para três. Como se estivesse pregando para três mil. Para três milhões. E depois Deus fez chover na minha vida. Lá para a surimicandará. E aqueles que riram do meu ministério. E aqueles que riram da minha chamada. Contemplaram. Contemplaram o projeto saindo do papel. Deus construindo a igreja. A arca dele. Trazendo toda a minha família. Eu estou pregando o que eu vivi. Aleluia. E toda a minha família na presença do Senhor. Através da minha vida. Deus salvou toda a minha família. E eu quero profetizar que através da sua vida. Deus vai salvar a tua família. E através desse projeto. Deus vai dar sustento para toda a tua casa. Aleluia. O projeto deu certo. Primeiro eles riem. Criticam. Mas depois eles vão ver que é Deus purinho na tua vida. É Deus que vai dar resposta. Para aqueles que ficavam zumbando de você. Quando você pregava. Quando você louvava. Quando você falava dos sonhos de Deus na sua vida. Quando você falava dos projetos. O Senhor traz o profissão. Ei. E o Senhor diz Noé. Por muito tempo. Até que choveu. Está chegando uma até que enfim na tua vida. Até que enfim deu certo. Até que enfim o projeto foi concluído. Para a glória de Deus. Coloca nos comentários. Esse projeto vai ser concluído. Para a glória de Deus. E Deus vai usar a tua vida. A tua vida com testemunho. Para que toda essa cidade veja. Que você é um escolhido de Deus. Que você tem história com Deus. E quem tem história com Deus. Não é envergonhado. E quem tem história com Deus. Aguarda porque está vindo capítulos aí. Que você vai ver até que enfim. O negócio deu certo. E flutuou. Porque a mão de Deus estava no negócio. Flutuou porque a mão de Deus. Estava sobre esse projeto. Eu quero profetizar na tua vida. Que a tua família vai entrar por esta arca. Pela porta da frente. Você vai entrar nessa porta. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus Cristo. Deus vai usar. Porque ninguém dava nada. Para confundir. Quem se achou alguma coisa. Coloca o nome. Coloca o nome da tua família. Coloca o nome. Coloca o seu nome. Que projeto é esse? Porque Deus está falando desse jeito. Através dessa palavra. Meu Senhor e meu Deus. Eu te louvo e engrandeço o teu nome. O Deus que escolhe as coisas simples. As coisas loucas deste mundo. Para confundir aqueles que se acham. O Deus que me chamou. Que me escolheu. E que me capacitou. O Deus que presencia a zombaria. Daqueles que se acham grandes. Mediante a pessoas pequenas. O Deus que capacita os incapacitados. O Deus que dá projetos. Grandes. Aos pequeninos aqui na terra. Olha aí Senhor com misericórdia. Para os pequeninos que estão aqui. Colocando o nome. De toda a sua família. Cada representante. Por intermédio de nós Senhor. Venha alcançar outras vidas. Meu Pai. Que esse projeto venha. Ser concluído na vida de todos estes. Estes. A qual o Senhor está falando. Por intermédio dessa palavra. Meu Deus. E que o Senhor coloque uma até. Até que choveu. Que essa zombaria venha a ter um fim. Meu Deus. Que essa mangação venha a ter um fim. Muitos riem. Falam que nós não temos capacidade. Mas o Senhor sabe há quanto tempo. Nós estamos lutando. E te seguindo. Jesus Cristo de Nazaré. Então venha pedir humildemente. Que o Senhor coloque uma até que enfim. Na vida deste. Na vida desta. Que chegou aqui meu Pai. Já no seu limite. Mas acreditando e tomando posse. Dessa palavra. Faça chover. Faça chover notícias boas. Faça chover meu Pai. E tire esse projeto do papel. Salve esta casa. Salve esta família. E coloque essa pessoa para entrar. Meu Deus. Nesse projeto pela porta da frente. Que as janelas do céu estejam abertas agora. E que o Senhor derrame bênção. Recalcada. Transbordante. Sacudidas. Na vida de todos estes. Que chegaram aqui meu Pai. Chegaram aqui e creio. Que a história da vida deles. Estão sendo escritas. Pelas mãos. De Deus. É assim que eu já te peço. Já te agradeço. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Que todos dizem. Amém. Amém. A sua família é projeto de Deus. E o projeto de Deus sempre dá certo. Se prepara para entrar pela porta principal. É você mesmo. É o seu nome. É o seu nome que Deus vai anunciar. Um grande projeto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem. Se eu te guardo. Que Ele faça a resposta. Se eu te guardo. Que Ele te dê a paz. 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 Deixa teu like. Compartilha essa mensagem com mais alguém. Guarde. E te dê a paz aqui. Para a glória de Deus. É algo grandioso. Viu? Vai calar a boca de quem não acreditou. É o seu nome de Deus. Viu. É a sua história. Obrigado.